Todos os dias, os ministros dizem ao povo Como é difícil governar Ou será que governar só é assim tão difícil? Porque a exploração e a mentira São coisas que custam a aprender Vida de escritório, 2.9 às 5 Horas extraordinárias, de bordo até às 20 e tal Fora o fisco, fora o risco, fica-se fora disso Cinta, peste, peste, julgo lá A carta aberta é conta para passar fome A peste é peste, o lino e a frida aberta Eu amo o traflar, euro é cadeu merda Moderna, a moeda em queda E a meta, a mesa e a média E dá nada Eu iria, Europa, eu iria, eu iria, eu iria, eu iria, eu tu que diz Eu cobre e cura o adenico Elcobras cobram, faz vicios Cortam no conto e mantém o vício O misto fez a conta, é desperdício E agora tens a escolha entre o precipício e a espada Eu insistia que queria esta vida para mim Se eu sabia que iria dar em via sem saída Será que ainda resistir? Ficava ou fugia, gritava com valentia Eu sorria para a fotografia A cidade é acida, a vida é avida e rápida A idade é apreciada, o passado da vida e vaca de vida Vera muito pênica, nesta era do pânico Nesta mira automática, a nossa ira é vulcânica Selva sintética, nesta meca satânica Nesta merda higiênica, a matemática é tádica Sinta, pente, é pente, julgo lá Carta, pente, é conta, paparate Toma, pente, é pente, o liria, a vida a pente Começa o abo travoar Espeito a roda fraca, corta o pulso, ou serra o punho, faz discurso Despeito a roda fraca, corta o pulso, ou serra o punho, faz discurso Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Todos temos revolta Nós andamos à solta Todos vêm na porta Quem é que falta? Quem é que falta? Todos temos revolta Nós andamos à solta Todos vêm na porta Quem é que falta? Quem é que falta? Tanto atenção no passagem Vai e diz o que disseste a quem fizeram a gente E se os turistas da poesia Que aposarem de seres discursiva e não galante Em graças de invenção e de linguagem Manda-lhes aquela parte Não é tempo para tratar de poéticas agora?